Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa e nem me deixa em paz A sombra de um amor que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não pode imaginar os sonhos que me deu E quando a escurança me deixou um adeus Amei você Sem truque e sem maldade Fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer o que ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Amei você Mas hoje passa a ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continuar E no brilho de uma pedra falsa De amor é que não merecia Eu cresceria uma joia rara e desluteria Das mentiras, das palavras, dos rins E calor de todo lado frio Na beleza do rostro esconde em coração vazio Amei você Sem truque e sem maldade Sem truque e sem maldade fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer o que ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Fui fiel Fui fiel Fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje passa a ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continuar E no brilho de uma pedra falsa De amor é que não merecia Eu cresceria uma joia rara e desluteria Das mentiras, das palavras, dos rins E calor de todo lado frio Na beleza do rosto esconde em coração vazio Fui fiel Eu não sei 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 Eu não sei